Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus amigos, a revista especializada em diferentes análises de mercado, Analytics Inside, montou uma lista com o que acredita serem as 10 criptomoedas com maior potencial de valorização em 2022. No entanto, embora o Bitcoin seja a maior criptomoeda do mercado e o grande balizador do ecossistema, ou seja, se ele está em tendência de baixa, 90% do mercado também segue para baixo. E o mesmo ocorre em um cenário de alta. Na lista da empresa, entretanto, o Bitcoin está fora. De acordo com a Analytics Inside, isso ocorre porque, historicamente, as altcoins sempre fecharam o ano com valorizações superiores à do Bitcoin. Como ocorreu ano passado, por exemplo, no qual X-Infinity e Shiba Inu subiram mais de 30 mil por cento. Além disso, a empresa destacou que muitas altcoins não requerem grandes investimentos, como os 40 mil dólares para comprar um Bitcoin e podem trazer retornos substanciais para os investidores e traders. Dito isso, vamos a 10 criptomoedas com potencial de valorização em 2022. Vamos começar com o Lookblock. O conceito principal desse projeto recém-lançado é buscar revolucionar o setor global de loterias através do uso de duas tecnologias emergentes, o blockchain e os contratos inteligentes. E é uma das melhores altcoins para comprar em 2022. Ethereum. Ethereum é a altcoin favorita de todos os tempos dos investidores em criptomoedas. A tecnologia Ethereum está no centro da maioria dos aplicativos blockchains. Muitos acreditam que a blockchain desempenhará um papel significativo no futuro das finanças e de outros setores, tornando a exposição à tecnologia Ethereum uma adição potencialmente lucrativa ao seu portfólio de investimentos. A AVE. O protocolo AVE abriga a melhor troca de DeFi e permite que os credores e mutuários interajam perfeitamente sem intermediários. A plataforma foi projetada de forma que os credores possam facilmente obter juros sobre ativos digitais diretamente em suas carteiras de rede. Shiba Inu. Os investidores estão com grandes esperanças em Shiba Inu. É um investimento tentador, especialmente porque o seu preço disparou nos últimos tempos. No entanto, também é uma altcoin incrivelmente arriscada e provavelmente experimentará ainda mais volatilidade no futuro. Seguimos com Stellar. A Stellar aproveita a descentralização para melhorar os atuais sistemas de transferência em uso. A plataforma incorpora um livro razão distribuído para melhorar a eficiência e a transparência para os usuários. Esse livro mantém todos os dados da rede, incluindo seu histórico de transações para transferir sistemas em uso. Muitos investidores em criptomoedas acreditam que Stellar é uma das melhores altcoins que devem explodir em 2022. Cardano é a criptomoeda de terceira geração. Suas características oferecem as melhores combinações das criptomoedas de primeira e segunda geração, como Bitcoin e Ethereum. Ele usa o mecanismo Proof-of-Stake em vez do mecanismo Proof-of-Work, melhorando a sua sustentabilidade em comparação com outros criptosistemas. A Curve. Essa criptomoeda se concentra em stablecoins atreladas a moedas nacionais. Ela oferece um mercado valioso e uma estrutura projetada para alavancar as características únicas dessas moedas. A Algorand. A Algorand usa vantagens de projetos de blockchain centralizados e descentralizados. É eficiente e eficaz, como uma plataforma centralizada e um modelo de governança de projetos descentralizados garantem a prestação de contas. Em seguida temos a Decentraland. A Decentraland é uma das principais altcoins em termos de capitalização de mercado. No ano passado foi um dos tokens com melhor desempenho, com retornos de até 5.300%. O status de Decentraland como um jogo metaverso pode impulsionar a adoção do mana. E compondo a última moeda dessa lista, temos a Ripple. Por causa do seu protocolo de consenso, o XRP é capaz de processar transações em segundos a um baixo custo e com um mínimo de energia. Isso a torna uma das altcoins mais ecológicas e uma das melhores altcoins que devem explodir em 2022. ... ... ... ... E ... ... ... ...